É isso, boa noite Brasília, boa noite Distrito Federal, estamos aqui ao vivo, TV Estação 26 de Ceilândia para todo o Brasil. Quero aqui agradecer a todos vocês que acompanham nossas programações aí, excelentes programas aí da TV Estação 26. Obrigado pela audiência de cada um, pelas curtidas, pelos compartilhamentos, né? E estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre o programa que está estreando hoje aqui, né? O programa Direito DF, que era feito do nosso amigo Mazinho, nosso amigo de hoje e sempre, né Mazinho? Grande abraço aí, obrigado por você ter acompanhado a nossa programação e ter ajudado a gente a crescer aqui na TV Estação 26, levando informações para toda a comunidade, né? E também estamos aqui com a Loiane Neves, que vai estar estreando essa programação, né? Aqui a partir de hoje, hoje é somente só uma apresentação aqui da Loiane, mas a próxima semana a gente vai estar aí trazendo um profissional para estar discutindo aí o seu direito, o direito de você, né? Telespectador que acompanha a TV Estação 26. Muito boa noite, Loiane. Boa noite, boa noite a todos. Primeiramente, queria te agradecer, Yelto, pela oportunidade de estar aqui. Meu nome é Loiane Neves, estou no sexto semestre de direito e todas as quartas-feiras, às 20 horas, a gente vai estar aqui com um convidado especial para você, tirando suas dúvidas sobre o direito. É isso aí, muito bem. E você pode estar participando, mandando a sua mensagem para a gente aí, né? Pelo nosso WhatsApp, é o 996330027 e também entrar na nossa página, né? Você que está acompanhando nós pelo aplicativo, viu, Loiane? Então o pessoal que está pelo aplicativo, todo o pessoal que está acompanhando pelo Facebook, estamos ao vivo nas duas plataformas. Então você pode estar mandando a sua mensagem aí para a gente aí, né? Pelo WhatsApp, a gente está, coloca aqui, pode mandar áudio também, a gente coloca aqui. O que você não pode deixar é de participar e tirar a sua dúvida, né, Loiane? Com certeza. Talvez a sua dúvida não seja só a sua. É isso aí, muito bem. Também quero aqui já deixar o convite aqui para o AB Ceilândia, que voltamos aqui, né, novamente com a programação da pessoa do nosso amigo Edilson Barbosa, que sempre aí está conseguindo, profissionais, né, qualificados, né, para estar trazendo aqui, levando a informação até você. Doutor Edilson Barbosa, né, seja bem-vindo aqui à TV Estação 26, está de portas abertas aqui a toda a AB Ceilândia, Itaguatinga e toda a AB do Distrito Federal que queria participar conosco aqui, dessa, todas as quartas-feiras, né, Loiane? Com certeza, estou esperando vocês para a gente entrevistar aqui, vai ser sucesso. É isso aí, muito bem. E também eu quero falar um pouquinho aqui da programação nossa, né, que está acontecendo aqui, vários programas aqui, Resenha Brasil, né, está acontecendo aqui também todas as quartas-feiras, às 19h, né, temos o programa aqui também Trilha da Fé com a Cristina, né, Um Momento com Deus, você aí pode estar acompanhando aí toda segunda-feira e também, às 20h. Hoje não teve a programação porque teve um imprevisto, está na campanha da igreja, então não teve como estar presente aqui hoje, tá? E temos também o programa aí do nosso amigo Carlos Roberto, o grande Carlos aí, Estação Entrevista, também é toda terça-feira, às 19h, né, aqui também pela TV Estação 26. Papo Reto Comunitário, também é com a nossa amiga Eli, né, e temos o programa de forró aí também com o Valtão, grande Valtão aí com o programa de forró pela rádio Estação 26, e você também pode estar acompanhando aí conosco aí. Então, tem várias programações aí, né, que você pode estar ligado. Tem Cidade Alternativa também, né, o novo programa aí também, que estreou aí na nossa segunda-feira, né, Cidade Alternativa, né, e aí você pode estar participando aí, entra na nossa página, curte lá, compartilhe lá, para que chegue a outras pessoas que só tem conteúdo de excelência, né, Luana? Com certeza, deixe seu like, compartilhe, deixe suas dúvidas também, que a gente vai estar aqui tirando todas elas. E se muito bem, vamos mandar um abraço aqui para toda a galera que está acompanhando a gente lá em Feira da Mata, né, Luana? Com certeza, um abraço para toda a Bahia, para todo mundo que está nos assistindo. É isso aí, manda um abraço aí também para o pessoal lá do Tocantins, do Pará, todo mundo que está ligado aí na Estação 26, aqui na programação, e lembrando a todos que na próxima quarta-feira estaremos aqui com convidados, né, Luana? Com certeza. Fazendo aquele bate-papo aqui com todos vocês, hein? Prepara aí, e também pode mandar a sua pauta, né, Luana? Às vezes as pessoas têm um advogado que quer mandar a pauta, ó, é melhor a gente discutir isso, é importante, né, que eles mandam, né? Isso mesmo. Quiserem participar, podem vir, deixar a sua pauta, deixe seu like, compartilhe, e a gente vai estar aqui para sanar todas as dúvidas. É isso aí, muito bem. Curte a nossa página, você entra lá no nosso YouTube. É isso aí, galera, entra no YouTube lá, só coloca lá, TV Estação 26 lá, você já vai escrever na nossa página, e você vai estar recebendo todos os vídeos. Então, toda a programação nossa, desde o início, está lá. E também, você que está acompanhando a gente aí agora pela TV Estação 26, pelo aplicativo, acessa o Facebook da TV também, e curte, né? E lá você pode estar mandando a sua mensagem, interagindo com a gente aqui, aquele bate-papo. Não é isso, Leiane? Isso mesmo. Gente, muito obrigada a todos, uma boa noite e conto com vocês. É isso aí, TV Estação 26, sempre trazendo novidade para vocês. Uma boa noite para vocês, e até o próximo programa. É isso aí, é porque a mesa ali está dando...